e por que causas não sei mas você infringiu uma lei de trânsito o polícia ele vai atuar e você vai lhe sugerir um arranjo que você vai lhe sugerir um jeitinho para não lhe passar a multa neste episódio o que que pode acontecer se você tentar subornar um agente de trânsito em Moçambique sejam muito bem vindos ao Moçambique no YouTube meu nome é Mauro se gostar do tema deixa aqui o seu like vamos para o vídeo é assim família o polícia de trânsito enquanto estiver no exercício das suas funções ele está a serviço do estado quando a polícia de trânsito lhe encontrar em alguma situação que estará infringindo o código de estrada a obrigação dele é lhe atuar e passando uma multa ao tentar subornar um polícia de trânsito o que vai lhe acontecer é que ele automaticamente lhe estará acusado de suborno em Moçambique ao tentar subornar um agente a serviço do estado e se da cadeia automaticamente se consideram-se casos sumários hoje você cometeu esta tentativa de suborno amanhã você já estará a ser condenado e não vai existir advogado algum que vai conseguir lhe tirar desta situação portanto evitem situações ilícitas andem com os carros totalmente organizados cumpram com código de estrada conduzam com prudência para evitar situações como estas pode dar certo um dia mas em algum dia vai encontrar um polícia muito honesto e vai sancionar de verdade por estes atos ok tamo junto família aquele abraço